Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o João Marcelo e assim, o Cruzeiro já recebeu uma proposta de quase 36 milhões de reais pelo jogador, não foi vendido e eu acho que até teria um potencial de se valorizar, porém vale lembrar que ele não tem sido titular com o técnico Fernando Diniz. Será que se aparecesse uma proposta similar ele poderia ser negociado? Até porque vale lembrar que com essas pausas para a data FIFA ficou até um pouco complicado ele jogar com frequência, porque ele foi expulso contra o Cuiabá, então ele naturalmente ficou de um jogo fora de suspensão, voltou contra o Fluminense e aí ele não foi utilizado e ficou no banco. Mas é um indício aí de que, por exemplo, dos últimos jogos não foi titular na ida contra o Libertad, mesmo com o Seabra, e jogou a última partida na derrota contra o São Paulo, fazendo dupla ali com o Zé Ivaldo. Enfim, quero trazer aqui um pouco mais de detalhes, qual que seria o valor de mercado dele hoje e falar também sobre o Cruzeiro, que pode gastar quase R$ 90 milhões para comprar jogadores que estão no atual elenco. Mais importante do que o Cruzeiro comprar jogadores que vão vir de outros clubes é poder comprar os jogadores que estão emprestados. Mas será que valeria a pena? Vou trazer aqui para vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal. Me chamo Gustavo e esse aqui é o canal Cruzeiro News. Vamos chegar com essa marca de 45 mil inscritos no YouTube. Aqui nós postamos dois vídeos por dia, tá? Então, primeiro às 9h30 da manhã e o segundo às 5h da tarde. Então, para você não perder nada, já se inscreve aqui, ativa as notificações, que assim que eu postar um vídeo novo, você já recebe aqui também, beleza? Então, vamos lá. Falar aqui sobre o Fernando Diniz, sobre essa questão envolvendo R$ 86 milhões para comprar três jogadores que têm contrato só até o final do ano. O mais caro deles seria o Gabriel Verón, que tem um valor de mercado próximo da casa dos R$ 55 milhões, pelo menos estabelecido junto ao Porto, né? Então, ele foi comprado por 10 milhões de euros. O Porto pede algo próximo disso, de R$ 55 a R$ 60 milhões poderia chegar pelo Gabriel Verón. Então, essa adesão que ele teve, né? Complicou um pouco, porque ele ficou, não sei se foi mais de 45 dias, 50 dias fora. Porque ele vinha de uma fase muito boa, marcou contra o Corinthians e tal, marcou aqui contra o Red Bull Bragantino em julho e ele só voltou em setembro, né? Então, ficou aí quase dois meses parado. E o Cruzeiro teve uma queda de rendimento também, não tendo, né? O Gabriel Verón. E ele voltou aí contra o São Paulo e tudo mais, tem sido titular nos últimos jogos. Então, manteria ele também como titular até pela carência de ponta direita, que ele pode atuar, que o Cruzeiro não tem no seu setor, né? Então, na atual temporada, 27 jogos, 4 gols e 1 assistência. Todos os 4 gols e 1 assistência em 20 jogos no Brasileirão. Na Sul-Americana até aqui, a primeira fase foi bem ruimzinha mesmo. Aquela coisa, né? Não quer dizer que ele está emprestado e com uma multa de 10 milhões, que o Cruzeiro vai ter que pagar isso, né? Ele vai ter que pagar 60 milhões de reais e 10 milhões de euros. Porque, se você for ver, por exemplo, o Matheus Pereira, também se falava que, se fosse para ficar em definitivo, tinha que pagar 65 milhões. No final das contas, o Cruzeiro pagou menos de 30 milhões e ficou com o jogador em definitivo para essa atual temporada, que está absurda, né? 9 gols e 13 assistências e tudo mais. Então, assim, eu acho extremamente natural o Cruzeiro poder negociar com o Porto, ao invés de pagar 10 milhões, negociar por 7, vamos colocar assim, 35, 40. Ou, por exemplo, o Porto mantendo o percentual de uma venda futura. Até porque é um jogador que só tem 22 anos, tem um potencial bem interessante e eu acho que valeria a pena sim, tá? Porque já demonstrou que tem um bom futebol, apesar dos últimos jogos não terem feito uma boa partida. Além desses, né? Tem o Vidalba, que voltou a ser titular, então até tem relação com o João Marcelo, que eu vou falar daqui a pouco. O Vidalba, então, tem sido titular desde quando o Fernandini chegou, contra o Libertá, contra o Vasco, que aí ele assumiu como titular, porque o João Marcelo também estava suspenso, e contra a equipe do Fluminense. Então, foi titular porque o zagueiro canhoto faz muita diferença. Isso é a única opção que o Cruzeiro tem de canhoto no elenco. Então, até eu colocaria a dupla titular, Vidalba e João Marcelo. Acho que o Zé Evaldo errou em alguns lances, contra o Vasco, não foi bem, contra o São Paulo também não. Mas, enfim, o Lucas Vidalba na esquerda, e sendo bom na saída de bola, tem sido titular com o Fernando Diniz. E, além disso, é muito baixo, né? O Cruzeiro já pagou um milhão de reais pelo empréstimo, junto ao Argentino Júnior, e o Cruzeiro só vai ter que pagar mais três milhões para ficar com ele em definitivo. Então, é um valor bem baixo, acho que compensa sim, vai acabar fazendo esse pagamento o quanto antes, mesmo se ele estivesse no banco, porque é um valor muito baixo, né? Para um jogador importante, mesmo sendo um bom reserva ou um titular, como tem sido nas últimas rodadas, 27 partidas até aqui pelo Cruzeiro. E outro é o Barrial, que vive uma fase, agora, um pouco mais de queda, né? Dá para ver que ele foi utilizado como titular contra nenhum, né? Para falar a verdade, o Vasco, ele entrou no segundo tempo, jogou 30 minutos contra o Fluminense e 24 minutos contra o Libertar naquele finalzinho. Mas, deu bons cruzamentos e tal, até que gostei daquele jogo dele contra o Libertar. E uma assistência também contra o Vasco, né? Baita cruzamento também para o Zé Ivaldo. Então, assim, eu acho que ele tem que ser titular e pelo preço, né? 20 milhões de reais, vale muito a pena também, viu? Eu acho que o Cruzeiro vai acabar comprando o Vidalba e o Barrial o quanto antes. E essa história do Gabriel Verón deve esperar até o fim, não deve pagar o valor da multa fixa, porque não vai compensar pela fase que ele tem vivido, né? Não é 27 jogos, 15 gols. Mas pode negociar com o Porto, talvez uma compra de um percentual menor e deixando para o Porto uma venda futura. Quero falar aqui dos próximos jogos do Cruzeiro e a Esportiva VIP patrocinadora, ó. Cem reais aqui para esse jogo o Cruzeiro vencer. O Lanús, cem reais, voltando 164. Então, você pode começar mesmo com valores mais baixos, ó. Quarenta reais aqui para o Cruzeiro vencer, voltando 65. Excelente cotação. Ah, tenho cinco reais, pode começar? Pode, ó. Fiz aqui minha aposta. Cinco reais para voltar 8.20. Já está feito aqui. Então, o link aqui da Esportiva está embaixo na descrição. 100% de bônus no seu primeiro depósito. Você pode começar igual eu te mostrei, né? A partir de um real. E ainda tem esse bônus. Sempre está o link aqui embaixo na descrição para vocês, beleza? E agora vamos terminar falando sobre o João Marcelo. Então, o Cruzeiro recebeu uma proposta de um time da Rússia de 35 milhões e 900 mil reais para vender, né? O jogador logo depois que o Cruzeiro tinha comprado ele junto ao próprio Porto, né? Então, o Cruzeiro já tem uma relação com a equipe portuguesa. E assim, o Cruzeiro não aceitou, mesmo tendo pago 9 milhões. Depois de menos de um ano e menos de um mês que tinha pago os 9 milhões, poderia aumentar esse dinheiro por 4, né? Vendendo por 35. E o Cruzeiro falou que, de acordo com a reportagem da Itatiaia, queria abrir conversas acima dos 12 milhões de euros, ou seja, 72 milhões de reais, tá? Então, ele tem 24 anos de idade, tem contrato até o final de 2028 e vinha sendo titular. Naquela ocasião tinha 26 jogos pelo Cruzeiro, até que já soma 43, né? E 3 assistências na temporada. Nem lembro das assistências, mas interessante aí esse ponto. E assim, jogando muito bem. É igual eu falei, não acho que ele caiu de produção e tal. Se eu fosse o técnico, eu manteria, né? O Fidi Alba pelo lado esquerdo para sair jogando. E o João Marcelo pelo lado direito, eu acho ele muito bom. Mas tem mantido o Zé Ivaldo, eu gosto dele também, mas não tá numa fase tão boa. O último jogo que ele foi titular foi contra o São Paulo, né? Igual eu falei naquela derrota. Jogou também contra o Cuiabá, mas com o time em reserva e ainda foi expulso. Jogou 17 minutos contra o Libertá, então no segundo tempo não foi relacionado para o jogo contra o Vasco, né? Porque ele tava suspenso e aí ficou no banco contra o Fluminense. Então, viveu altos e baixos, assim como foi no ano passado, né? Ele quase não jogou só na reta final da Série A, foi muito bem. Cinco partidas ali, mas parece que ele, pô, virou outro jogador. E, enfim, eu manteria ele como titular, sim. Se aparecer uma proposta próximo disso, eu não ficaria surpreso se o Cruzeiro vendesse. Pensa, daqui a um tempo esse time russo vem com 50 milhões de reais pelo zagueiro que tem sido reserva. O Jonathan Jesus tem pedido espaço e tal. Igual eu falei, não é que o Cruzeiro tá com muito dinheiro e não vai vender ninguém. Palmeiras mesmo, se aparecem boas propostas pelos seus jogadores, ele vende, né? Então, pô, apareceu 40 milhões no Marlon, 50 milhões no João Marcelo, por que não, né? Até porque não são peças impossíveis de se repor, nem tô falando do mercado, tô falando do próprio elenco do Cruzeiro. Já tem algumas peças que poderiam se repor. Ah, sai o Marlon, entra o Kaique, contrata um bom reserva. O João Marcelo tem sido reserva, por exemplo, ou colocaria o Vidial, o Zé Evaldo, o Jonathan Jesus no seu lugar. Ou ir atrás de um novo zagueiro, né? Com essa quantia, utilizar uma parte disso. Até porque é natural, né? O Cruzeiro daqui a um tempo ser um time, vamos colocar assim, alto, sustentável. E não, depender só dos aportes do Pedro Lourenço. Mas dá pra lembrar aqui também, que mesmo ele sendo destro, né? Ele tem jogado muito pelo lado esquerdo. Então, é uma característica dele. Em alguns mercados aqui, ó, por exemplo, o Transremarket e o SofaScore, coloque ele entre 4 e 5 milhões de euros. Então, 24 a 30 milhões de reais, mas já teve proposta acima disso, e o Cruzeiro vinha pedindo bem mais. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. A nota média dele é muito boa também, no SofaScore 7.22. Então, deixa sua opinião aqui, que eu tô curioso pra saber. Vou deixar também pra vocês outras sugestões de vídeos que eu já trouxe aqui no canal. Tá tudo aqui na tela final pra vocês. E o link da Esportiva pra esse jogo contra o Lanús, contra o Bahia, tá aqui embaixo na descrição. Valeu!